Maria Tcha, 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 sua maior felicidade é fazer o tcha-tcha-tcha Quando chegou arrumou o namorado E um velhinho já cansado em madeira de nhanhado Todas as noites o velhinho se babava Quando Maria anunciava vou fazer o tchá 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 Maria tchau tchau tchau, tchau 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 Maria tchau tchau tchau, tchau 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 Quando Maria do Ceava vou fazer o tchau 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 Maria foi um dia horizontina, veio um time da Argentina Minatinha puta é popular, o juiz teve que parar a partida A pedido da torcida Maria fez tchau 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 Maria tchau tchau tchau, tchau 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 Maria tchau 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 tchau, tchau 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 A pedido da torcida Maria fez tchau 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 Quando tem baile vem de mini saia Bota tomara que caia, faz tudo pra agradar A rapaziada vem chegando e perguntando Se não viu aí dançando a Maria Tchá 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 Maria Tchá 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 Se não viu aí dançando a Maria Tchá 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 T Maria tchá tchá tchá, tchá 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 Mas quem compra mais de três, ela faz o tchá 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 Sou italiano, minha mãe é espanhola Não carrego na sacola, nada pra me incomodar Tu tá curioso, tão ansioso, eu te conheço Tá querendo o endereço da Maria tchá 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 Maria tchá tchá tchá, tchá 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 Tá querendo o endereço da Maria tchá tchá tchá